E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, eu tô vindo aqui pra mais um vídeo, dessa vez sobre Demon Slayer. Sim, gente, de novo. Só que o que acontece é o seguinte. Gente, então, no outro vídeo eu expliquei pra vocês sobre a minha reflexão. Eu falei pra vocês que eu acho que Demon Slayer pode ter sido baseado em Star Wars. E mais, eu também falei pra vocês que podia ter sido baseado em Undertale, pelo menos as lutas. Só que uma coisa que eu reparei quando eu tava gravando aquele vídeo, é que eu me aprofundei nessa parte do assunto. Sobre as lutas serem sido baseadas em Undertale ou não. Mas enfim, eu vim aqui pra explicar um pouquinho melhor pra vocês. E por favor, me perdoem se eu passar alguma informação errada ou ter alguma coisa que eu não saiba explicar. Capítulo ou episódio que eu não saiba especificar. É que já faz muito tempo desde a última vez que eu acompanhei. E um tempinho atrás eu até tava acompanhando o mangá de Demon Slayer com vontade. Eu não me lembro bem do que aconteceu, mas por algum motivo que não me convém lembrar agora... Eu acabei desanimando e se não me engano eu parei no Orco do Castelo Infinito. Quando eu tô aqui, tu dá de cara com Corco Shibo. Mas beleza, enrolação... Bora pro vídeo. Então gente, gente, vamos começar. O que faria com que as lutas de Demon Slayer estivessem sendo baseadas em Undertale? Então, em Undertale a protagonista é uma humana que acabou caindo dentro de um subsolo cheio de monstros. Há um tempo ela até chega a ser recebida de uma forma amigável. Porém, no entanto, ela descobre que Toriel tava querendo proteger os monstros da garota, já que da última vez que uma humana caiu e eu não subi solo antes mesmo da própria Frisk, ela supostamente matou o Israel, que era o filho da Toriel. Só que, na verdade, ninguém soube realmente da história, só o jogado, oral que tudo indica. E provavelmente o Sans também, já que ele é o único personagem que quebra a quarta parede e vê as linhas dimensionais. Tanto que quando a gente reinicia o jogo, ele começa a agir estranho com o personagem. A gente fonte, meu amigo Richard. Mas então, aonde é que eu quero chegar? Em todas as lutas da Frisk com cada um dos monstros, eles supostamente ficam parados acertando ela com ataques em área, como por exemplo o Sans. Que se vocês virem algumas animações da Frisk lutando com ele, vai ver que ele utiliza todos os ossos dele e apenas lança nela. Ele também utiliza a sua telecinese, a sua levitação lá, pra afastar a humanidade. Ele também usa aqueles blasters, ou sei lá o que que era, aquelas cabeças flutuantes, pra atirar, né? Ele tudo sem necessariamente se aproximar, enquanto a garota é única que corre na direção dele pra tentar acertar ele. Não só nisso, como também em outras batalhas do jogo. Mas, ai, e você deve estar se perguntando. Tá, Pedro, mas o que que isso tudo tem a ver com o Demon Slayer ter sido baseado nas batalhas de Undertale? Então, eu já tô chegando lá. Ah, vamos começar na primeira batalha ali que o Tanjiro teve de verdade. Bom, se é que deu pra chamar aquilo de batalha, um personagem sem qualquer experiência de luta, teve que dar de cara com um demônio lutando apenas com o que tinha, tinha o seu machado de lenhador e a sua determinação. Então, tá, ali teve uma ajuda da Nesco, mas que ele teve que se virar sem ter qualquer experiência com batalha. Isso é fato. O fora também, em que a Frisk, ela também não usa uma arma de verdade. O que ela utiliza é uma faca de cozinha. Então, vai dizer que não teve uma semele. Ansa, garotos pequenos lutando com uma coisa que não é nem uma arma. Aliás, são armas assim, são armas brancas. Enfim, partindo agora para uma outra batalha do Tanjiro, dele contra aquele Oni das mãos. Então, gente, eu não me lembro bem se ele cortava os braços daquele Oni. E tudo o que é que ele tinha que desviar ou atacar daqueles braços. E também, os tantos que teve até mesmo um braço que acabou saindo do chão. O Oni, se não me engano, ele ficou parado na maior parte do tempo, podendo esticar os braços na direção do Tanjiro. Ele teve que correr por esses braços para poder achar uma brecha para cortar o pescoço do Oni. Inclusive, o Abessado ficou lá paradão, achando que a lâmina do Tanjiro iria quebrar. E que ele iria poder aproveitar essa brecha para acabar matando o nosso garoto Camaboco. Só que o que ele não esperava é que ele iria achar o fio de abertura e iria cortar o pescoço do Oni das mãos. Então, agora partindo para uma outra batalha. Olha, aqui é dele contra aquele Oni. E do Pantano, por assim dizer, Oni dos portais. Eu não sei como vocês chamam ele. Eu só chamo de Hodson. Hodson. Um zoeiro. Eu não me lembro de verdade do nome daquele Oni ou como a comunidade chama. Mas se vocês perceberem bem, ele não chega diretamente a atacar o Tanjiro. E se há ataque, eu não me lembro. Porque já faz tempo desde a última vez que eu assisti e olhei o mangá. Mas é assim. Geralmente ele fica se teleportando de um lugar para o outro. E também muitas vezes se multiplica. E até tentou tirar o Tanjiro da jogada tentando afundar ele no pântano. Mas sem sucesso. No fim das contas, o Tanjiro só conseguiu sair do pântano e cortar a cabeça dele. Sem mais nem menos. Enfim, agora partindo para uma outra bata. Olha que vocês não podem falar. Aqui o Oni ficou parado. Aliás, não só um Oni. Dois Onis aqui. Que eram aquelas falsas luas superiores. O Oni das setas. E a Oni das quemares. Que para você que não sabe. Queimar é um antigo jogo de bola japonês. Isso quase como se fosse uma espécie de futebol, eu acho. Então, a Oni das quemares ficava lá parada utilizando as suas quemares. Só que ela não estava usando nenhum kekijutsu para guiar aquelas quemares. Tudo aquilo estava sendo guiado pelas flechas invisíveis do Oni. E das setas. Então, aquele Oni ficou simplesmente lá parado. Usando aquelas setas. Já que ele podia usar elas para mover qualquer entidade ou objeto. Para direção que ele quisesse. Desde que esse objeto ou entidade fosse atingido pelas flechas. Tanto que ele estava utilizando essa técnica com as quemares daquele outro Oni. De forma totalmente letal. Assim, obrigando o Tanjiro. Depois que ele recebeu aquele símbolo. Aquele símbolo. Enfim, aquele papelzinho. Esta dele que foi dada pelo Yutir. Yutir, eu acho que é esse o nome dele. Ele para conseguir enxergar as flechas que estavam no ar. E depois conseguir cortar a cabeça daquele Oni. E que se não me engano foi desse jeito. E o Tumi corrigam se eu estiver errado. Inclusive, com a Oni das quemares já foi uma outra história. Olha, foi a Nesco que cuidou dela na maior parte do tempo. Mas com o Kekijutsu de Tamayo. Aquele... Aquela Oni médica farmacêutica. A ser... E lá. Enfim, uma Oni que estava aliada ao Tanjiro. Ela utilizou o seu Kekijutsu para soltar uma verde. Ajo da boca daquele Oni, por assim dizer. É que todos os Onis possuem uma maldição extremamente grotesca. Caso um dos subordinados de Muzan falhe o seu nome completo. Um monte de braços saem do corpo desse Oni. E ele é completamente desmembrado e esquartejado. Sem ter qualquer direito a regeneração. Ou seja, ele simplesmente fica lá parado. Até que eu... Até que ele venha a queimar no solo. Sinceramente, cara. Cara, que nego. Ó se o... Enfim, agora partindo para uma outra bata. Olha, que era do Tanjiro versus aquele Oni e dos Tambores. Então, aí já fica uma parada um pouquinho mais frisca. Esque versus Sans. Porque ele teve que ficar lá parado. Enquanto aquele Oni e tinha todo direito... Eito... Enquanto ele tinha livre arbítrio sobre aquela sala em que o Tanjiro estava. Podendo, supostamente, mudar a direção. Então, em que ela ficava. Por assim dizem. Assim, forçando o Tanjiro a ter que se adaptar a situações. Em que a sala ficava virando de um jeito ou de outro. Ou de também tendo que desviar com muita dificuldade. Da que ela as garras em vez que eram feitas para atacar ele. Fora também que teve muitas vezes que ele teve que dar desvios. Inclusive, complicou ainda. Mas, quando de três cortes apareceram cinco. Ele venceu a bata. Olha, cortando o pescoço do Oni. Óbvio. Agora, o personagem já está todo arrebentado. Então, foi atrás de... Então, junto com seus dois amigos. Mas, a sua irmã foram descansar em uma pousada. Enfim. Depois deles recuperados. A gente partiu para o arco do Monte Nataguma. Onde a gente já começa. Tendo aquela parada de Undertale. É que vocês viram que eles estavam lutando com um monte de caçadores de Oni. E que estavam mortos, não é? Então, aquilo de uma certa forma. Era o jeito deles de lutarem indiretamente com aquela pseudamãe do Rui. Já que ela estava lá distante. Enquanto eles estavam lutando com as marionetes dela. Inclusive, o Inosuke. O que quando acabou encontrando o Paiara. E uma das outras áreas. Inosuke faziam parte da família do Rui. Teve que pegar o Tanjiro. E jogar na direção da Mãe Aranha. Fora também. Fora também que com o Zenitsu. Foi praticamente a mesma coisa. Porque ele encontrou aquele irmão do Rui. Rui que já tinha uma cara de aranha. E teve que lutar. Indo na direção dele. Enquanto o Oni ficava parado. Utilizando as teias do Oni ao seu favor. Cara, aquela luta foi épica na minha opinião. Mas enfim, continuando. E depois quando ele teve que lutar contra o Rui. Foi quase a mesma coisa. Então, eu falei pra vocês antes. Que aquilo era uma batalha com a Dakioni dos tambores. Que era quase uma parada. Frisky vs. Sans. Só que eu acho que é mais adequado. Por assim dizer. É que o Tanjiro vs. o Rui. Que foi essa batalha de Frisky vs. Sans. Porque o Tanjiro não podia encostar em nenhum daqueles fios. Que ele já seria cortado. E no jogo de Undertale. Se você acabar bobeando. E encostar em algum dos ossos do Sans. Você acaba levando dano. Tanto que pra você ter noção. O Tanjiro não conseguiu lidar com o Rui sozinho. Ele teve que primeiro ativar o poder do protagonismo. Forçar o seu roteiro. E depois então o que aconteceu foi o seguinte. Ele se lembrou do que o seu pai te ensinou. Utilizou esse ensinamento. Pra dar um jeito de pelo menos segurar o Rui. Só que ele... E daí quando ele pensou que havia cortado a cabeça dele. E no fim era só o Rui que havia cortado a cabeça dele de propósito. Pra conseguir se afastar do corte da lâmina Nishirin. Mas por sorte. O nosso querido menino Kamaboko acabou aguentando. Até que o pilar da Aguatomioka aparecesse. Simplesmente. Entre Solácio e Rui. Enfim. Agora partindo pra última bata. Olha se não me engano. Em que o Tanjiro lutou dessa Mane. Era né? Aliás. Não só ele. Como também o Inus. O que ao mesmo tempo. De uma certa forma. Simultaneamente. Gente. Que era contra a Daki. Que ela lutava. Ele até chegava. A se aproximar da Oni. E lutar corpo a corpo com ela. Mas ela não usava. Ela vai diretamente. Entre os braços ou as pernas. Geralmente ela usava mais aquele. Ele fio. Aquela fita que ficava. Que ficava presa na cintura dela. Ela utilizava como se fosse uma espécie de chicote. Ou alguma espécie de lâmina. Sei lá. E ela usava pra tentar. Manter o Tanjiro o mais longe possível. Se levarmos em conta. O quão veloz ele já tava sendo. Pra vocês terem noção. Ele tava até mesmo criando ilusões de ótica. A Daki tava lá achando que havia cortado o pescoço do Tanjiro. Mas na verdade. A de aquilo era apenas uma imagem dele. E eu digo simultaneamente lutando ao mesmo tempo. Porque enquanto o Tanjiro tava lutando diretamente com a falsa lua superior. Seis. O Ironsuki tava na toca. A de comida da Daki. Lutando contra aquela. Fita consciente que parecia até uma cobra. É né. Se aquilo não parecia uma cobra. Pelo menos o jeito de falar era parecido. E daí. Partindo daí pra frente. Se não me engano. Eu acho que essa foi uma das últimas lutas. Em que o Tanjiro lutou dessa maneira. Porque. E se não me engano. Lutando contra a lua superior 4. Não foi nem de Sige. Eito. Pra você ter noção. Ele até chegou a luta. A de frente mesmo. Contra aqueles Oni. Que eram a separação. Da lua superior 4. Só que sabe o que é realmente. Nesse arco. Então. Eu confesso que nem queria ter parado. Pra olhar daquela maneira. Mas a verdadeira luta contra a lua superior 4. Foi na verdade uma perseguição. Onde Oni. E se recusava a ter o seu pescoço cortado. E daí. E daí. É aí. E bom. Foi como eu falei pra vocês. Mas aquela luta dele com o Adak. Foi a última. E foi baseada em Undertale. Já que a partir daí. E não tem mais nenhuma luta. Em que segue essa lógica. Do Oni ficar parado. Tentando acertar o Tanjiro à distância. Enquanto ele simplesmente avançava na direção do Oni. E tentando acertá-lo. Mas e aí. Gostou do vídeo? Você acha que faz sentido tudo isso que eu expliquei pra você? Se sim. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. Ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. É isso. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.